Se eu fecho os olhos, vem na mente aquele gol do Ney Que tabelinha no finzinho pra esgotar minha voz Só de lembrar do tanto que eu comemorei Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Cair pro time que é um pano de mesa A Europa é fria e de novo nos deprime Deprime É Não deu não, irmão, nós demos adeus Tava pertinho com o gol do Neymar Mar virou pó, deixaram empatar Mar virou pó, o hexa nunca tá Tamo sem hexa como é que a gente vive Foi o gatinho se vingando com certeza A canarinha cai de novo e me deprime Deprime